Boa tarde a vocês todos. Temos em visita oficial ao Brasil o chanceler Winston Lakin, do Suriname, que fala português tão bem ou melhor do que nós. Ele foi aluno do Rio Branco, um grande amigo do Brasil. É uma satisfação recebê-lo. As visitas bilaterais de lado a lado têm se intensificado ultimamente, o que favorece a intensificação das relações bilaterais, do comércio, dos contatos. O Suriname talvez esse ano seja a economia sul-americana que conhecerá a mais elevada taxa de crescimento, previsão que seja acima de 6%. É um país com o qual desenvolvemos uma agenda intensa de comércio, de investimentos, de cooperação técnica. Hoje mesmo assinamos um termo de cooperação em agricultura, mas existe cooperação em saúde, educação, segurança pública, em defesa também. O ministro Amorim esteve ano passado no Suriname, o ministro da defesa surinamesa aqui no Brasil. E um país que assume cada vez mais uma liderança regional, na verdade, com mais de um chapéu regional. O que é um tipo de pluralismo que nós aceitamos como uma singularidade surinamesa e da Guiana também, e como um fator positivo e interessante aqui nos nossos próprios esforços. Não só o Suriname manifestou o interesse em transformar-se em membro associado no Mercosul, e o alto representante do Mercosul, em Varramalho, já visitou Paramaribo nesse contexto, e estamos aqui planejando uma missão brasileira ao Suriname também, para, enfim, facilitar a realização dessa inspiração e mesmo olhar para um horizonte de médio e longo prazo, em que o Suriname participe plenamente como membro do Mercosul. Além disso, o Suriname deve assumir, em substituição ao Peru, a presidência da Unasul, a partir do segundo semestre deste ano, e o Brasil vai apoiar essa presidência. Conversamos hoje também sobre esse projeto. Como membro da CARICOM, o Suriname está atualmente na coordenação de ministros de Relações Exteriores, e eu vou examinar a possibilidade de participar de mais uma reunião de ministros da CARICOM, que esse ano se realiza na ilha de Saint-Luxia, no mês de maio. E também temos o projeto Brasil-CARICOM, que esse ano deve, uma vez mais, refletir-se em um encontro de cúpula entre as lideranças brasileiras e dos países da CARICOM. Eu tive a oportunidade de agradecer ao ministro Lack em um apoio de primeira hora e decidida, que foi dada ao candidato brasileiro a diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, que esteve há pouco em Paramaribo. E é um apoio que nós valorizamos muito. Aliás, o Suriname tem sido um aliado extremamente valioso do Brasil, em seus pleitos, em organismos internacionais. E nós queremos reciprocar também, anunciei hoje, o apoio do Brasil a uma candidata do Suriname ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, a senhora Vaterval. Nos alegra que tenha sido aberto recentemente um consulado do Suriname em Belém. Isso facilitará os contatos entre o norte do Brasil e o Suriname no plano das relações consulares, mas também da promoção comercial. Nós estamos voltando a importar arroz no Suriname. Foram restabelecidas as conexões marítimas entre os dois países, que favorecerão também o comércio, e queremos assistir ao consulado em Belém, até mesmo no seu papel de um escritório capaz de promover o comércio bilateral, inclusive as exportações surinamesas ao Brasil. Esse é um pouco um resumo das nossas conversas de hoje. Sempre que eu encontro com o ministro Winston Lacken, a conversa flui muito, inclusive sobre assuntos culturais, que ele é um músico conhecido no seu país e aqui no Brasil, amigo do Gilberto Gil. E estarão organizando em breve, na capital surinamesa, a Carifesta, que é um festival das nações caribenhas, mas o Suriname está abrindo a outros participantes, o Brasil deverá participar também, e que durante dez dias vira uma espécie de vitrine de tudo que há de melhor, de música, dos países caribenhos, dos países sul-americanos. É uma grande ocasião, e os que não conhecem, eu encorajo todos a visitarem o Paramaribo e participarem dessa grande festa. Muito obrigado, Winston. Muito obrigado, boa tarde também. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui em Brasília. Eu mencionei para o ministro que, quando eu estou em Brasília, me sinto em casa, porque eu tive a oportunidade de estudar aqui, trabalhar aqui, eu morei aqui há algum tempo. E temos um compromisso junto com o Brasil, para três vezes por ano, os dois ministros se encontram, para ter certeza que as coisas que a gente tem na agenda, para implementar e continuar trabalhando junto, entre Suriname e Brasil, para confirmar que a gente combinou com o Brasil, que temos dentro dos nossos programas de desenvolvimento econômico e social, para ter a participação do Brasil dentro desse processo. Temos uma grande sociedade de brasileiros no Suriname, isso é mais um argumento para cada vez mais fortalecer a relação, e eu estou muito feliz de novo, de ter experimentado de novo o que a gente marcou, a gente está fazendo, as coisas estão se desenvolvendo bem, na área de agricultura, assistência técnica, que a gente está recebendo, que é muito importante para a Suriname, porque temos a intenção e o potencial para fazer um papel de exportador de produtos da agricultura para os países do Caribe, e a assistência técnica do Brasil nessa área é fundamental para nós. Também estamos olhando para ter uma relação mais forte na área das relações financeiras, o governador do Banco Central do Suriname estava aqui uns dois, três dias atrás, estamos negociando com a Caixa Econômica para ver como o banco pode fazer o papel mais importante dentro da economia do Suriname também. E na cooperação dentro do Unasur, que vai ser um momento muito importante para a Suriname, para assumir a presidência, vamos fazer isso junto com a assistência técnica do Brasil, e eu tive a oportunidade também para conversar com um assunto que é muito importante para nós, é a assistência técnica do Itamaraty, e ajudar a reformar o Ministério das Relações do Suriname, que é um país pequeno, mas o mundo mudou bastante, e o Brasil tem uma grande experiência, e como combinamos antes, estamos tentando usar e aproveitar da experiência do Brasil, e claro que o comércio é muito importante para ter acesso para o mercado brasileiro, e estou feliz para formar com os estados do Pará, e Amapá, o comércio está começando, e cada vez mais o sector privado do Suriname está tendo a oportunidade para aproveitar esse mercado muito importante para nós. Enfim, vamos continuar, marcamos mais uma vez, e nos próximos, acho que nos próximos seis meses, vai ter outro encontro entre eu e o colega do Brasil, e esperamos que possa marcar de novo o progresso dentro da relação entre Suriname e o Brasil. Muito obrigado, Antônio, por essa oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta aos dois ministros, uma, já que foi falado do interesse do Suriname em entrar no meio do consumo, se o senhor acha que o Suriname estaria disposto a adotar a tarifa externa comum, adotar a mesma tarifa de importação que hoje o Brasil adota para entrar no meio do consumo, e ao ministro patriota, eu queria perguntar, tem-se falado muito desse anúncio do acordo da União Europeia e Estados Unidos de livre comércio, e que isso de alguma maneira isolaria, poderia isolar os países BRICS, ou poderia deixar o Brasil em situação de desvantagem? Eu gostaria que o senhor comentasse quais os impactos que o eventual acordo desses pode ter para o Brasil. Muito obrigado. Claro que o Suriname tem um grande interesse para fazer parte desse desenvolvimento econômico muito importante no continente, que o Mercosul é o exemplo, e mostramos nossos interesses para entrar como membros associados. Primeiro, é importante, claro, que os técnicos tenham que estudar bastante as possibilidades e as consequências para uma economia como a do Suriname, em comparação com o Brasil e os outros membros do Mercosul, Suriname tem uma economia bem menor do que a sua, mesmo assim, estamos vendo oportunidades, e vamos esperar o estudo dos técnicos para informá-los sobre as possibilidades e as decisões mais importantes e infantais para a Suriname que teremos que tomar. Bom, um comentário breve, porque é um assunto que se prestaria, tem mesmo uma resposta mais longa. Eu acho que até mesmo o artigo que você escreveu hoje, Sérgio, aponta alguns dos desafios para a negociação de um acordo de livre comércio que possa ser considerada pela OMC, como cobrindo substancialmente todo o comércio, como exigência da OMC, entre a União Europeia e os Estados Unidos, países que já têm uma tarifa relativamente baixa e que talvez não sejam complementares em áreas como a agricultura. Existe grande dúvida sobre se os subsídios à agricultura poderão ser desmantelados ou não. Ou seja, é prematuro falar de qual exatamente pode ser o impacto quando não se sabe como será a gênese deste acordo. De qualquer maneira, a política comercial de qualquer país é um processo dinâmico. O Brasil não se posicionará em desvantagem na medida que o Brasil está sempre também procurando vantagens na área do comércio exterior. Hoje em dia, sabemos através, por intermédio da própria Secretaria da OMC, da UNCTAD, da OCDE, que o comércio sul-sul está entre as regiões do sul, é aquele que mais cresce. O Brasil se posiciona muito bem no comércio sul-sul. Existe uma nova configuração internacional de poder econômico, de poder comercial, de poder geopolítico, que tampouco pode ser ignorada e que afetará a emergência, digamos, desse novo cenário no plano comercial. Em outras palavras, é cedo para dizer, o Brasil está muito atento a todos os desenvolvimentos, obviamente, como o resto da comunidade internacional. Não é um anúncio de menor importância esse da disposição negociadora entre Washington e Bruxelas. Mas, no momento, fica para uma outra conversa, um detalhamento mais específico sobre quais poderão ser os impactos, à luz, inclusive, dos parâmetros da negociação entre os Estados Unidos e a União Europeia. E o que é o posicionamento do Brasil em relação à questão da blogueira e o desenvolvimento de gente no governo em quanto a tentativa de temporalizar? Bom, não há um posicionamento do Brasil. O que o Brasil sempre deixou claro é que forneceria condições para a blogueira Ione Sanches entrar em território nacional. Foi concedido visto a ela em mais de uma ocasião. Ela já se encontra no Brasil. Isso é reflexo também de um processo de maior liberdade para os cidadãos cubanos, que tem sido reconhecido internacionalmente, até uma especialista em Cuba norte-americana, que estará visitando o Brasil essa semana, a Julia Zweig, que é do Council on Foreign Relations. Ela reconhece esse fenômeno e sobre essa... Como é que você falou no final? Desmoralizar. Não conheço esse movimento, nem tomei conhecimento de nenhuma medida nesse sentido. Ministro, o senhor recebeu recentemente da Venezuela e o senhor conversou, por exemplo, com a Selec, ele falou que o Chávez estava reestabelecendo. Hoje ele voltou ao seu país. Bom, fazemos votos para que a saúde do presidente Chávez continue na via da recuperação. Eu estive, de fato, em Caracas há uma semana atrás, um pouco mais, dez dias, e pude entrevistar-me com o novo chanceler Elias Raua, com quem concordamos em continuarmos em contato frequente. Agora que a Venezuela é um pleno membro do Mercosul, existem tarefas a serem cumpridas para obedecer ao cronograma de plena incorporação, tarifa externa comum, o arcabouço normativo, etc. E existem muitos interesses regionais da Unasul, enfim, relacionados à Unasul, relacionados também à inserção da Venezuela no mundo e do Brasil no mundo. Então, foi uma visita produtiva. O chanceler Elias Raua deverá visitar o Brasil proximamente. No mais, é desejar uma pronta recuperação e as medidas de política interna competem aos venezuelanos tomar e não ao Brasil determinar como devem ser.